Música 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 Passa um sorriso assim como é que agora Passa aí a onda dança te levar Larga tudo e vem dançar Eu não vou dançar o calar Deixa essa onda que terei te entregar Música Mexe, remete, bala no esqueleto Mexe com todos, todo mundo pega o jeito Mexe, remete, bala no esqueleto Mexe com todos, todo mundo pega o jeito Música Passa um sorriso assim como é que agora Passa aí a onda dança te levar Larga tudo e vem dançar Deixa o bar central pra lá Deixa essa onda que terei te entregar E a galera diz Música Eita, você é Big Bang demais gente A minha seleção tá lá já E a nossa torcida tá aqui Tamo tá, quero ouvir o nosso estádio hein Jomim A galera da torcida hein Jomim Pela santaia Olá E você aí vai torcer com a gente Vai brincar junto com a gente Vai sentar, vai dançar Enfim, nós estamos aqui com a torcida organizadíssima Só na Brasil Se depende da Jomim que só na Brasil No primeiro ao último jogo tá Então muita energia de praia Positiva aqui da nossa praia em Jomim Pra todo o pessoal Pra toda a seleção que tá lá na França Força galera Força galera Nós vamos estar aqui Mostrando tudo Conversando com alguns jogadores Mostrando tudo que você tem direito de ver Mostrando os melhores lances E claro Torcendo muito Afinal de contas a torcida mais animada do Brasil Brasil, Brasil Daqui né Jomim Olha aí Olha só essa galera E é o seguinte Se você quer torcer com a gente Prepara a sua bandeirinha Prepara o seu astral Que aqui tem Tem astral Tem bandeirinha Tem alegria E é só você chegar mais Pode chegar mais Pode invadir a nossa praia Que a nossa praia vai estar aberta pra você Durante toda a Copa Chega mais Invade Bom dia galera Brasil O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo Nós queremos é mais No alto da cidade Até a beira do carro Mais do que um bom criado Nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando Sem óleo Nem fêmeos Precisando a gente Sem fêmeos Trazendo a paróquia da linha Levando também A vitro a linha Separei o carro nessa areia Nós vamos Apagar a salveira Mistura a toia Nós vamos Abririnha